. 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 Paraibada, 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 câmera, paraibada, porra, não dá, 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 a Norteja é muito brabo. Segundo pra lá, não dá, não dá pra torcer contra com cinco mundiais, não dá, não dá, não dá, pra lá dentro, dentro, dentro. Diretamente da Paraíba, porra, diretamente da onde, pô, meu, fala, é, porra, vamos, João Pessoa, vamos, a moleque, o Toninho, o Toninho, a, porra, ganhamos, porra, amendoim, ganhamos, porra, vamos, porra, vamos, ô, Nê, ô, Nê, ô, Nê, ô, Nê, ô, Nê, dois ouro, porra, dois ouro, um dele, um novo. Vamos, vamos, ô, o Doninho falou que não, vem pro pai, vem, vem. Ô, Doninho, bora fazer isso, Doninho, cadão coloca a medalha no outro, não? Vamos, vamos, dá um salve aí, dá um salve aí, dá um salve aí, dá um salve aí. Foi, tá, um pai, que recebeu. O mundo dá medalha, olha o tamanho, rapaziada. Grama de maciço, pesa a ver da corrente É balão Não, não, dou É balão, é balão Ah, xeroca o bagulho da máscara, ela chata pra caralho Vai no passinho do pão, vai É sem máscara? Sem máscara, vamos sem máscara Pode tirar aí a platinha Pode tirar Comissão quer resenha Meu Deus, o boneco do Levi Olha o boneco do Levizinho Levi, papai, não volta sem presente pra casa É, viu? 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 É, viu?